Noite de paz, noite de amor, Tudo dor me empreenderá. Entre os astros que está gerando, O Palavra do Bem-vindo Jesus, Viva a estrela da paz, Viva a estrela da paz, Noite de paz, noite de amor, Nosso Senhor, filhos, Almas, só, Lindo sonhos, Voltados com Deus, Anuncia a moda do céu, Nasce o bom Salvador, Nasce o bom Salvador, Noite de paz, noite de amor, O Palavra do Bem-vindo Jesus, O Palavra do Bem-vindo Jesus, Noite de paz, Salt 아직dayen, Noite de paz, Salt, Or天 encool, Almas,len circos Obrigada.